Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre o Lula destruindo mais pontes com o Congresso, dessa vez com a bancada do agro. O deputado aqui da Frente Parlamentar da Agropecuária falou que a ida do Lula na feira do MST e algumas outras ações do Lula também demonstram que ele está querendo acabar com a ponte que ele tem hoje com o agro. E não custa lembrar que o Lula tem pouca sustentação no Congresso, praticamente nenhuma. E queimar essa ponte com o agro pode significar o fim completo de qualquer apoio que ele pudesse ter por lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Elshippo Peter com a Milf Manoela Dávila, Yusuke Uramesh Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem a gente falou sobre a surpresa que muita gente está recebendo. Foi ontem ou anteontem? Agora eu não lembro. Há poucos dias atrás, pouco tempo atrás, a gente falou sobre a inabilidade política do Lula que está surpreendendo muita gente. O Lula sempre foi tido por algumas pessoas como um cara sábio, um político hábil e de repente ele só está fazendo merda nesse governo dele. O que mostra das duas uma. Ou que Lula envelheceu, envelheceu mal, ou que Lula não se preparou para o tempo. Os tempos mudaram e o Lula agora usa a mesma técnica que ele usava lá atrás, só que essa técnica agora não funciona mais. Ao contrário, gera resultados desastrosos. O fato é que, no final das contas, o Lula está isolado, não tem apoio no Congresso, tem arrumado brigas à toa com vários partidos, como, por exemplo, com a União Brasil, quando ele resolveu brigar com a CM Neto, que ele chamou de grampinho e coisa e tal. E a União Brasil é um partido da base do governo, ou seja, se indispôs de graça, sem ganhar absolutamente nada, só para fazer a plateia dele rir. Ele conseguiu criar inimizade política lá dentro, e não é só isso. Agora, também, com essa ida na feira do MST, ele está criando um problema grande com o pessoal do agro, que é uma parcela significativa no Congresso. É uma bancada que tem em vários partidos, não é de um partido exclusivo, mas que todos eles têm essa preocupação com o MST, porque o MST realmente está muito soltinho. Depois, na época do Bolsonaro, o MST praticamente zerar a sua atuação, não conseguiu invadir nada, agora, na era Lula, voltaram a invadir fazendas e coisa e tal, mostrando claramente o que são. Nunca foram um movimento revolucionário através de terra e coisa e tal, e sempre foram uma camada de bandidos, chantagistas, que sabiam que, na época do Bolsonaro, não ia funcionar a chantagem, invadir fazendas, eles iam ser retirados, não iam receber nada com isso, mas agora, no governo Lula, eles conseguem fazer a chantagem funcionar. Infelizmente, então, essa força do MST é algo que o pessoal do agro não gosta, e o Lula insiste nisso daí. De novo, o Lula continua indo, achando que foi eleito pela esquerda. E ele não foi eleito pela esquerda. Enfim, não é só a questão da feira do MST. Há poucos dias atrás, vocês lembram, o Lula atacou o agro. Mal caráter e fascista, não sei o que lá, quando ele esteve na outra feira agropecuária, lá, criticando o pessoal da AgriShow. A gente falou também sobre isso, sobre o coardido do Lula, que ele é que ficou chateado do fato do Bolsonaro ir na AgriShow, no final das contas. Enfim, arrumando briga com o agro mesmo. O agro, é lógico, tem um posicionamento mais à direita, é verdade, mas o próprio pessoal, os próprios deputados do agro deixaram claro que, bom, o governo é aí, o governo do Lula, o agro vai se entender e coisa e tal. Só que o Lula não consegue deixar de brigar com esse pessoal. E aí parece que isso está levando a bancada ruralista a avaliar realmente romper de vez com o governo Lula. E se isso acontecer, lembra, essa situação pode ficar muito complicada para o Lula. Ele já está com pouco apoio no Congresso, ele já está perdendo apoio no Congresso a cada dia que passa, menos a bancada ruralista, arrisca ele ficar sem apoio nenhum. Lembra que já tem um clima azedo entre o Lira e o Lula. O Lula parece que algumas promessas, alguns compromissos que o Lula assumiu depois não foram cumpridos. Segundo o Arthur Lira diz aqui que a irritação é o Rui Costa, que teria dito numa resposta recente que compromissos a gente cumpre quando dá. Mas o que está acontecendo nesse caso? A minha visão dessa coisa. O Lula sabe que não vai ficar no poder por muito tempo. O PT sabe que o Lula não vai ficar no poder por muito tempo. Então a sede do pessoal do PT por conseguir carguinho, por conseguir algum lugar, alguma diretoria, algum cargo comissionado, alguma coisa está muito grande. E daí, embora o Lula tente fazer essa composição com o Congresso, entregar cargos para partidos, para tentar fazer uma composição e gerar alguma base de apoio, no final das contas a verdade é que ninguém acredita que o Lula vai ficar muito tempo no poder. Então esse tipo de negociação não dá certo. O PT para e pensa, não, farinha pouca é meu pirão primeiro. Então eu quero carguinho primeiro, não interessa os outros partidos. Ah, mas aí não vai ter base para governar. É, mas eu acho que não vai ter governo de qualquer forma, não vai andar nada de qualquer forma, então é melhor eu ter o meu carguinho pelo menos no final das contas. Isso está gerando, evidentemente, um problema. Por quê? Porque a verdade é que o Lula não passou ainda nenhuma medida que seja controversa no Congresso. A Cristinho, que era mais fácil de passar, era a pele das fake news e não passou. É mais fácil de passar, como eu disse. Por quê? Porque não era interesse só do Lula, não era interesse só do governo Lula, tinha muito deputado que também não gosta disso, quer mudar a questão da pele das fake news. O próprio Arthur Lira é um que é plenamente favorável à pele das fake news. Então nem isso passou, imagina o resto. Imagina o arcabouço fiscal, imagina a reforma tributária. Não tem chance nenhuma desse governo avançar qualquer coisa que seja. É um governo fraco e que ninguém acredita que vai durar. Ainda mais agora, ouvindo esses papos de que o Lula está com dor na cabeça do fêmur e coisa e tal. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas é aquele negócio. No final das contas, presidente, líder de Estado, nenhum, fica falando sobre doença. Por quê? Porque doença, meu amigo, é sinal de que você está fraco. Fraqueza física significa fraqueza de poder também. Se você acha que o seu presidente ou que o seu rei está para morrer, você não vai ficar se desdobrando para atender as ordens dele se ele vai morrer daqui a pouco. Você não vai ter recompensa disso. Então, no final das contas, o fato do Lula estar propagandeando o que está com a cabeça do fêmur doendo e coisa e tal, isso pode indicar muito perfeitamente que ele vai querer, na verdade, se renunciar. Ele está se preparando o caminho para a renúncia. E o fato é esse. Com um governo sem nenhum apoio no Congresso, sem nenhuma perspectiva do Lula conseguir fazer qualquer coisa, a impressão que dá desde o início é que esse governo do Lula foi montado para isso acontecer. Não foi feito para tentar ser um governo de verdade. Todo mundo sabia que o Lula não chegaria até o final. Não dá essa impressão? Que desde o início o Lula tem falado muito para a esquerda. Se ele pretendesse fazer um governo realmente de quatro anos, ele estaria falando com o centro, estaria negociando com as outras áreas? Não, o Lula só fala com a esquerda. É como se a esquerda tivesse eleito o Lula. É realmente impressionante isso. Isso é um ponto que o pessoal fala aqui, o Rogério Werneck, fala aqui na coluna dele do Estadão que o Lula mantém um discurso torto e embaraçoso. Ele não entendeu que não foi a esquerda que o elegeu. E que no final das contas, ele entendeu. É o que eu estou dizendo para vocês. O Lula é burro, mas ele não é tão burro a esse ponto. Ele sabe que não foi a esquerda que elegeu ele. O problema todo é o seguinte, ele sabe que ele não vai chegar até o final do mandato. Tudo leva a crer que esse esquema todo dele renunciar e entrar o Geraldo Alckmin, isso já estava programado desde o início pelo Alexandre de Moraes, pela turma lá. Eles estão só esperando a inelegibilidade do Bolsonaro para fazer isso tudo acontecer. Eu não sei, mas parece uma história muito perfeitinha para ser outra coisa. O que o Lula transparece nas ações que ele faz é justamente isso. Ele está governando para a esquerda. Por quê? Porque ele sabe que vai sair do governo de qualquer forma. Ele não precisa governar. Mas ele precisa ter o apoio da esquerda para continuar tendo alguma força política. A esquerda vai continuar apoiando ele mesmo depois dele sair da presidência. Foi o pessoal do centro ali que votou nele só para tirar Bolsonaro no último caso. Os isentões lá de São Paulo, do PSDB, que votaram nele para tirar Bolsonaro do poder. Então, no final das contas, é isso daí. A impressão que dá é essa. O Lula, ou das duas uma, ou ele está completamente caquético e realmente está muito atrasado no tempo, ou ele já estava sabendo que ele não iria durar muito tempo mesmo. Aqui, mais uma coluna, um editorial do Estadão, a opinião do Estadão, que está falando que o Lula está atrapalhando o governo. Na verdade, é o que eu falo. É porque o Lula sabe que esse governo já está morto. Ele está preparando o pós-governo dele. É isso que ele está fazendo aqui. Boquirroto, desagregador e, por vezes, arrogante. É o que ele está falando aqui, atacando o agro e coisa e tal. Isso aqui ajuda ele em alguma coisa? Não ajuda em nada. Mas ajuda ele a manter os bons olhos do MST sobre ele. Então, depois que ele sair do governo, pode ser que ele consiga alguma coisa. Vai ter o seu apoio político ali na esquerda. Enfim, o que o Ciro Nogueira é que acabou falando aqui uma coisa bem embasada. A mentira que é o governo do PT é cada vez mais visível. A impressão que dá é exatamente essa. Essa coisa toda foi montada só para tirar Bolsonaro. nunca houve a intenção de se fazer um governo do PT. Por que o Lula nunca teve programa de governo? Por que o Lula nunca disse o que pretendia fazer efetivamente uma vez que chegasse ao poder? Porque, na verdade, nunca foi um governo isso. Sempre foi uma maneira dessa elite socialista aristocrática de Brasília tirar Bolsonaro do poder e botar o Geraldo Alckmin, que é quem eles realmente querem no poder. Enfim, vamos ver se é isso. Vamos aguardar aí para entender o que vai acontecer. E, olha só a coisa, né? Fogo Amigo em sintonia com o Centrão, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido do Geraldo Alckmin, se afasta do governo Lula no Congresso. Hum, que coisa, né? Quem imaginaria isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.